Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula, aula 2, teste de hipóteses, exemplo bicaudal, da semana 13 do curso Estatística para Todos. Então, a gente vai fornecer um exemplo numérico aqui de aplicação de teste de hipóteses bicaudal. Vamos lá! Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um enunciado que fala mais ou menos o seguinte, ó. Em 1998, a média aritmética do tamanho médio das famílias nos Estados Unidos era de 3,18 pessoas. Então, a gente põe mi aqui, né? Já começamos com mi. Deseja-se verificar se esse valor se alterou ou não desde 1988, tá? Se a gente considera que mi é a média aritmética atual para todas as famílias, como é que a gente pode formular o teste de hipótese, tá? Então, vamos lá! A gente vai sempre precisar de H₀. Sempre que eu falar de formular o teste de hipóteses, pessoal, a gente tem que enunciar quem é H₀ e quem é H₁. É isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Hipótese nula, ou H₀. A média não se alterou, ou seja, mi igual a 3,18. É isso que eu consigo extrair por enquanto desse enunciado, tá? Hipótese alternativa, H₁. A média se alterou, ou seja, mi diferente. Então, nesse caso aqui, eu digo que está diferente, tá? Diferente de 3,18. O ideal seria ter uma segunda amostragem, né, pessoal? Para ter evidências ali de que se alterou para mais ou para menos, ou se está diferente, tá? A gente pode resumir, pode fazer um quadrinho resumindo isso, que é H₀, mi igual a 3,18. H₁, mi igual a diferente, não é igual, é diferente de 3,18. E com isso, pessoal, eu associo, ao fazer, escrever assim, H₀ e H₁, eu estou dizendo que esse teste aqui, ele tem que ser bicaudal. Por quê? Porque as regiões, a região onde eu vou ter evidências a favor de H₀, vai ser a região entre um valor crítico C₁ e um valor crítico C₂, tá? Então, e aí, se for menor que C₁, eu tenho evidências de que é diferente para menos. Ou se é maior que C₂, é diferente só que para mais, tá? Então, esse teste de rejeição é bicaudal, tá? Porque contempla regiões na cauda esquerda e na cauda direita, ok? E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, nós vamos falar em que situação nós teremos um teste de hipóteses unicaudal à direita. Não percam, então, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!